Olá meus amores, bom dia! Como vai aí turminha do terceiro ano A e do terceiro ano B? Espero que estejam todos ligadinhos na nossa aulinha, que será a revisão de filosofia da página 44. Vamos lá revisionar mais um assunto, né? Página 44, onde iremos voltar a lembrar aí do assunto, o meio urbano, isso mesmo. Todos com o livro? Encontraram a página? Hum, muito bem! E essa musiquinha, ó? Ela fala de quê? Bom dia, né? E o sol nasce aonde? Lá na fazendinha, tá vendo? Isso! E a fazendinha fica aonde? No centro urbano ou no rural? Hum, hum, isso mesmo! No centro urbano ou rural, não é? A fazendinha? Pois agora nós iremos ver o centro mesmo. É naquele tempo, né? Não tinha prédios, não tinha as avenidas, não tinha pontes, não tinha shoppings. Mas ele era o meio rural, né? Porque tinha muita natureza. E aí, com o passar dos anos, o homem foi modificando esse espaço. E se tornou aí o quê? Um meio urbano. Isso! Ele passou a construir, não é mesmo? Muito prédios, pontes, ruas, avenidas, hospitais, universidades, as escolas, não é mesmo? E aí, o ambiente, ele foi modificando. Exatamente. Aí que se chama de meio urbano. Porque é um lugar onde tem muitas coisas, muitos prédios, muitas construções, muita gente. É mesmo? Aí tem pouca natureza. Isso! Por quê? Porque deu espaço para os prédios, né? Para os hospitais, para as escolas, não é mesmo? Para os shoppings. O shopping é um lugar tão grande, tão grande, tão grande. Ele toma uma área bem grande. Não é mesmo? Alguém já foi no shopping? Sabe que a área do shopping é bem grandona, não é mesmo? E é um lugar de movimentação. As pessoas, elas se movimentam o tempo todo. Ou durante o dia, ou durante a noite. Exatamente. Não tem animais circulando nas ruas. Não. Tem aí o lugar dos animais. Quais são os lugares dos animais? Lá no zoológico. Isso mesmo. Um lugar reservado para eles. Eles não podem estar no meio das avenidas, não. Porque senão os carros vão fazer o quê? Matar todos os animais. Por isso é que é chamado de meio urbano. Porque é um lugar onde tem muita movimentação e muitas coisas construídas pelo próprio homem. Vamos dar uma lidazinha para a gente entender melhor? O ser humano é capaz de coisas maravilhosas. Olha o que foi que a Cristina acabou de dizer, não é mesmo? Ele constrói pontes, ruas, prédios, praças e shoppings. É o que chamamos de ambiente urbano. No meio urbano, existe vários hospitais, universidades e sempre comerciais. Como a Tia tinha acabado de falar, né? Os shoppings, os hospitais e o meio comercial. E o que é o meio comercial, Tia Cristina? É o lugar onde tem o comércio. Onde vende todas as coisas, todos os produtos. E as pessoas, elas montam seu próprio negócio para que as pessoas possam estar adquirindo esses produtos. Esse é o meio comercial. E aí tem várias coisas que é vendida nesse meio comercial. E na cidade onde tudo acontece, todos andam ligeiros e buscam cumprir horários, pois não tem muito tempo. E o que a Tia disse que é um lugar de muito movimento. Então, como as pessoas, elas trabalham, tem seus empregos, né? A maioria das pessoas são empregadas porque precisam sobreviver. Então, tem horários a cumprir. Nós também não temos o nosso horário a cumprir? Horário de ir para a escola, horário de ir para o trabalho, quem trabalha. Se a sua mamãe ou seu papai trabalha, ele tem o horário de sair de casa. Então, nas grandes cidades são assim, né? Todo mundo tem o horário a ser cumprido. Então, é movimentado o tempo todo. Pessoas que começam a trabalhar à noite e os que trabalham durante o dia estão voltando para casa. Os que trabalham durante a noite estão indo para o serviço. E o movimento é bastante nesses lugares. Na cidade, existe bairro menos movimentado, com casas e seus jardins, calçadas e mais tranquilidade. Existem também, na maioria das cidades, casas pequenas e pobres, onde há pessoas e há favelas. Lembra que a tia disse que tem casas, que tem lugar, tem bairros nas cidades que tem muita casa bonita, prédio, né? E tem outros bairros que tem casas mais humildes, como as favelas. Já são parte da paisagem urbana, esses ambientes. O ambiente urbano é apropriado para quem quer estudar e se preparar para uma profissão. É um lugar de muito conhecimento. Mas, por ser um lugar grande e de população extensa, A quantidade de carros e a civilização é incrivelmente alta. E isso faz com que a população alcance níveis altíssimos. Pois os carros liberam gases que poluem o ar e dificultam a nossa respiração. Foi o que a tia Cristina disse, não foi mesmo? Por ser um lugar grande e ter muito carro, indústria, não é mesmo? Aí vai poluindo esse ambiente, fazendo com que o ar fique muito poluído. E prejudica a nossa saúde, não é mesmo? Porque você fica com dificuldade de respirar. E aí vai acontecendo várias doenças respiratórias em relação a esses ambientes que tem um ar poluído. A cidade grande é barulhenta, cheia de lanchonetes, cinema, restaurante. Mas é também um lugar de muito conhecimento. Festa, parques. É um lugar de movimento e muito trânsito. Como a tia Cristina acabou de dizer, não é mesmo? Você é cidade grande, aí tem um índice muito grande de você crescer, né? De se formar, ter uma profissão, estudar em uma universidade, né? E tem cinemas, tem parques, tem muitos lugares aonde você pode estar frequentando, né? Por isso que é uma cidade movimentada, porque não para, né? O centro urbano, ele não para. As pessoas trabalham de dia e quando é a noite elas saem, né? Pra se divertir, pra ir no parque, no shopping. Muitos lugares. Por isso é que é uma cidade movimentada. Porque tem muita atração, não é mesmo? Mas em compensação também tem um ar que não é muito agradável. Diferente do rural, que é maravilhoso o clima, né? Da natureza, que nós já tínhamos visto na aula passada. Não é mesmo? Espero que vocês tenham relembrado aí o que é o centro urbano, né? Continue dando a sua lidazinha aí no seu livro. Revendo aí as atividades que a gente fez, que foi corrigida direitinho pra que você venha tirar, ó, nota 10 nas atividades, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, ou faz uma ligação, ou manda um áudio lá no PV da Tia Cristina. Tchau!